dois apps para ganhar 40 reais agora. Nesse vídeo eu vou te mostrar esses dois aplicativos, como que você vai ganhar dinheiro. Vou fazer o saque aqui e mostrar a prova de pagamento também. E esses dois apps que eu vou mostrar, eu já publiquei vídeo lá no canal do Telegram. Então se você ainda não faz parte do canal do Telegram, você tá perdendo aí. É gratuito você fazer parte. O link tá na descrição do primeiro comentário fixado. Lá no canal Telegram eu sempre publico lá as novidades antes mesmo de trazer aqui pro YouTube. E lá tem muitas plataformas, eu também publico vídeos como que é o meu dia a dia de ganhos nas plataformas que eu uso. No canal do Telegram tem a lista completa. Eu gravo o vídeo como que é o meu dia, eu fazendo aqui na prática pra mostrar a vocês e publico lá no canal do Telegram. Então quem tá lá tá acompanhando como é que é. Então faça parte pra você também acompanhar como que é meu dia a dia de ganhos na internet. Então bora lá pro primeiro aplicativo, vou mostrar como ele funciona, vou fazer o saque e mostrar a vocês. Primeiro aplicativo é esse aqui, já já vou te mostrar onde estão os links, como que você vai fazer pra baixar e tudo mais. Aqui você ganha dinheiro jogando, com tarefas, respondendo pesquisas, assistindo o vídeo e também convidando amigos se você quiser. Tem um prêmio diário aqui que todo dia você resgata. O que dá mais dinheiro são pesquisas e tarefas. Logo aqui em sacar, existe algumas formas pra você sacar. O mínimo de saque é 5 reais, que é via Pix, pode sacar Free Fire, Mobiland e Pubit também. Então, como eu tenho aqui já 43 mil pontos, eu vou sacar aqui, vai gastar 30 mil pontos pra sacar 20 reais. Ok, agora eu vou colocar meu Pix. Eu vou escolher CPF e vou preencher aqui. Pronto, agora é só eu conferir os dados aqui e clicar em confirmar. Pronto, saque realizado com sucesso. Agora eu vou descer aqui as notificações pra vocês verem aqui que o pagamento ocorre praticamente instantâneo. É muito rápido. Toda vez que eu saquei nesse aplicativo, o pagamento foi muito rápido. E olha aqui, acabou de cair. 20 reais. Vira aí, top demais, né? Vou deixar aí o print dessa prova de pagamento que eu acabei de receber. Vocês viram que paga instantâneo o aplicativo e o mínimo de saque é 5 reais. Ok, agora eu vou te mostrar o outro aplicativo e como que você vai ganhar dinheiro com ele. E nesse aplicativo, ele tem um joguinho que foi lançado hoje. Então, eu já vou utilizar hoje aqui e mostrar como que ganha dinheiro com ele. Veja aqui que tem 3 cores. Azul, verde e vermelho. Então, eu já coloquei um valor aqui. Eu vou escolher o azul. E veja que ele vem caindo uma bolinha aqui, ó. Essa bolinha, ela vai cair no multiplicador. Ela caiu no multiplicador aqui 1.1. Então, eu pego 20 reais vezes 1.1, que vai dar 10%. Então, eu já ganhei 2 reais. Eu vou fazer aqui no azul novamente. Vamos ver aqui até onde que vai, né? Vamos ver aqui onde que ele vai cair. Caiu no 1. Então, eu não ganhei nada. Então, eu faço na hora. Não ganhei nada, mas aquele valor volta pra mim, entendeu? É assim que funciona. Então, vamos ver aqui novamente. Caiu 1.1 de novo. Ganhei mais 2 reais, né? Que no caso, já inteirou 4 reais. Aqui ele caiu. Não ganhei nada. Então, agora eu escolho novamente. Ó, a bolinha tá descendo. Vamos ver se ela vai descer. Caiu 1.1. Então, já ganhei mais 2 reais. Totalizando já 6 reais de lucro. Então, pro vídeo ficar curto, eu já vou fazer aqui rapidão pra atingir os 20 reais. Ó, tô aqui no vermelho. Vamos ver onde ele vai cair. E aqui, ó. Ele dobrou. Ou seja, quando ele cai em 2x, se você colocou 1 real, você ganha 1 real. Se você coloca 2 reais, você ganha 2. Coloquei 20, eu ganhei 20. Entendeu? Então, eu fiz algumas vezes aqui, até cortei o vídeo pra ficar mais rápido. Total de tudo aqui foi 28 reais que eu ganhei. Com mais uns 20 do outro aplicativo, 48 reais. Eu fiz o saque aqui agora de 20 reais. Eu vou cortar esse vídeo. E volto quando eu receber o pagamento e falo em quanto tempo eu recebi. Bom, tá aí a prova de pagamento, pessoal. Levou uns 30 minutos pra receber. Então, pagou via Pix, tá aí todas as duas plataformas pagando certinho. Agora os links pra você cadastrar. No primeiro comentário fixado, primeiro é o link do canal do Telegram. Aqui no canal do Telegram tem várias promoções pra você ganhar dinheiro. Uma delas é essa aqui, ó. Cadastre e ganhe. Você clica neste link. Feito isso, você é direcionado pra uma página onde primeiro você clica pra reivindicar 5 reais. Você cria uma conta, preenche com os dados do seu Pix. A plataforma envia alguns centavos do seu Pix pra confirmar a sua conta. Feito isso, você tem 5 reais dentro da plataforma. Imediatamente você recebe um link. Pega esse link e pede qualquer pessoa pra cadastrar da sua casa, amigo, qualquer pessoa. E aí você ganha mais 5 reais, totalizando 10 reais. Só clicar pra fazer o saque e os 10 reais ficarem na sua conta de 5 a 10 minutos sem investir nenhum centavo. Top demais, né? O segundo link é o App1, que é o aplicativo que eu saquei os 20 reais e pagou instantâneo. Você clica no link e vem com uma página semelhante a essa. Só você rolar até o final e clicar aqui, ó. Baixa o app. Feito isso, você já faz o download dele e já começa a ganhar dinheiro. E o último link é onde tá escrito App2. Só você clicar nele. Você vem pra página semelhante a essa. Só você rolar até o final e clicar. Cadastres. E aí você já faz o cadastro na plataforma. O nome desse joguinho que eu acabei de jogar aqui chama Plinko. Se você quiser ver mais detalhes desse jogo completo, eu acabei de publicar lá no canal do Telegram um vídeo eu mostrando ele todo por dentro. Como que é e como que você faz o saque e tudo certinho. Beleza? Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Um abraço e falou!